Olá, eu sou Rosiane Zamboni, sou psicanalista, neurocoach e gestora da empresa Novo Tempo Desenvolvimento Humano em Sorocaba. Hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta milhões de brasileiros, a ansiedade. Você sabia que os transtornos relacionados à ansiedade estão entre os principais fatores que afastam as pessoas do mercado de trabalho? A ansiedade está relacionada com sentimentos de angústia, aflição, medo do novo e tem relação com situações que envolvem risco ou perigo. Considerado um dos problemas de saúde que mais crescem no mundo, a ansiedade em excesso pode gerar graves prejuízos nas relações pessoais e em especial no desempenho profissional, deixando de ser uma resposta natural do próprio organismo, gerando sintomas físicos e até constrangimento para quem sente. A ansiedade, em pequenas doses, até nos faz bem. Sua função é compor um mecanismo de alerta no organismo que nos prepara para enfrentarmos situações difíceis e que não nos deixam à vontade, como por exemplo uma entrevista de emprego, um teste importante, uma prova, apresentar um projeto ou conduzir uma reunião de trabalho. Já o excesso da ansiedade, ela provoca reações contrárias, ou seja, impede o enfrentamento de uma situação que oferece algum grau de tensão ou um risco calculado. É preciso ficar atento. O mais difícil é perceber esse excesso e quando estamos ultrapassando o limite do que é considerado comum dentro da ansiedade, para uma intensidade patológica. As causas são diversas e o que deve ser observado é o funcionamento da sua percepção. Vamos ao exemplo. Um adulto receoso e com dificuldades para tomar iniciativas pode carregar em si referências emocionais de um mundo excessivamente perigoso, perfeccionista, crítico e assustador. A construção dessa referência emocional se dá ainda na infância. Então fique ligado nos sinais que podem ajudar você a reconhecer a ansiedade. Preocupação constante, tensão, medo exagerado, batimentos acelerados, com ausência de esforço físico, suor sem motivo aparente, sensação de falta de ar, sufocamento, sensação de dor no peito, intensa agitação por estar em locais sem saída aparente, tontura, medo de perder o controle. Você conhece alguém que esteja passando por isso? E você? Já passou? Passa por isso? Psicoterapia, atividade física, uma alimentação balanceada, são algumas formas de prevenção e tratamento da ansiedade. Quando esses sintomas não conseguem ser controlados e começam a prejudicar a sua saúde, é hora de procurar ajuda especializada da psicoterapia, onde é possível entender as razões do seu medo, da sua angústia, da sua agitação e dos demais sintomas que podem vir acompanhados durante uma crise de ansiedade. Lembre-se que é fundamental ser acompanhado por um especialista. Consulte nosso site www.onovotempo.com.br Até o próximo Minuto Saúde, O Novo Tempo!